Olá amigos, estou em frente de uma unidade de saúde, como um pequeno hospital, ok? Vamos falar um pouco sobre os problemas que o coronavírus pode causar e todo o vocabulário que nós usamos no meio da pandemia. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os problemas do coronavírus no Brasil e um pouquinho das palavras que a gente usa no dia a dia sobre a pandemia. Vamos lá! Guys, no Brasil, nós confirmamos 5.5 milhões de pessoas infectadas com o vírus, que significa 5.5 milhões de casos de coronavírus, mais 160 mortos. É um monte. Agora, falando sobre a cidade de Bauru, nós temos 15,000 casos, mais 250 mortos. Ok, agora vamos falar sobre algumas palavras muito importantes que são usadas durante uma pandemia. Vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre as palavras que são usadas em uma pandemia. Vamos lá! Ok, vamos lá! Virus Pandemic Lockdown Mask Outbreak Social distance Curfew Vaccine Covid-19 Isolation Quarantine Tests Immunity Antibody Antibody Now, think, what's the difference between coronavirus and COVID-19? There is a difference. What's the difference? All right, there is a difference. Coronavirus is the virus. You can't see it. What's the difference? COVID-19 is the disease. The problems in your lungs and you feel fever, headache, all right? So, coronavirus is the virus and COVID-19 is the disease. So, protect yourself, wash your hands, wear a mask in public place, in the middle of people. There's a lot of people around. Wear a mask, wash your hands and protect yourself and your family. Bye guys, I'll see you in the next one.